O Criciúma venceu o Londrina por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o que chamou a atenção nessa partida foi uma invasão a campo. Como se quisesse participar do jogo, um simpático gambá entrou no gramado aos 25 minutos do segundo tempo. O juiz paralisou a partida enquanto o animal corria feliz de um lado para o outro. Ninguém teve coragem de pegar o gambá com a mão. E depois de aplicar alguns dribles nos jogadores, ele saiu de campo. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do movimento. Conteúdo interativo do universo. Conteúdo interativo do mundo animal.